O pessoal vem pra me chamar pra festa, eu não sei o que já achei, que é o outro. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo sim, graças a Deus. Eu vim aqui convidar vocês pra ir visitar a nossa igreja hoje às 20 horas. Será o culto de missões. Certamente, vocês serão nossas convidadas especiais. Deus tem um grande propósito na vida de vocês. Ó, o endereço tá aqui certinho, ó. Tá? Tem como errar, tá direitinho. Tá bom, muito obrigada. Eu vou chamar meu marido pra gente ir lá fazer essa visita hoje. Eu agradeço pelo convite, viu? Mas eu já tenho compromisso hoje, mas quem sabe, né? Qualquer dia eu vou lá. Tudo bem, minhas queridas. Eu aguardo vocês. Deus abençoe. Irmã, mas me diz uma coisa. Pra onde é que tu vai sair hoje mesmo, hein? Porque ainda agora ele tá me chamando pra ir pra festa. Eu mesmo nada. Eu só não tô afim de ir mesmo. E tu sabe que eu não gosto de ir pra igreja. Eu me admirei foi de você ter aceitado esse convite, olha. Ah, mano, essa é uma visita, né? Não vai custar nada. E outra? Eu acho até bacana ir pelo menos visitar uma vez por mês. Mas na conta, eu acho bom. Depois eu já vou chamar alguém pra ir no barzinho, mas eu. É, né, mana? Já tá tarde, o tempo tá passando. E eu vou já entrar, porque já já meu marido chega com as crianças. Eu vou aproveitar pra fazer um lanchinho pra gente e falar pra ele que a gente vai visitar a igreja hoje. Hoje. Fazer lanche pra macho. E ele não tem mão não, mana. Mana, tu é muito, é uma besta mesmo, ó. É por isso que eu sou solteira. E nem filho eu penso em ter agora. Sim, mulher. E aí, o que que tem eu fazer? Minha mão não vai cair, não. E outra, eu mesma não me arrependo de ter meus filhos. Os meus filhos são a minha herança. Se isso for herança, eu prefiro continuar pobre. É, mulher. Cada um com seus pensamentos, né, hein? Deixa eu ir, me organizar. Teu marido aí chegando, ó. Oi, amor. Eu vou indo, Vânia. Quando você chegar da igreja, você me manda mensagem, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, tchau. Tá, tchau. Oi, você aí. Eu vou sair que tá com o cabelinho. Isso, você mesmo. Deus manda eu te dizer. Pra você vigiar mais. Olha quem você coloca dentro da sua casa. Tem uma pessoa em que você confia muito. E que tem inveja de você. Você pode estar pensando. Mas, pastora, eu não tenho nada. Mas ela tem inveja da tua casa. Do teu relacionamento. Da tua família. Deus diz mais ainda. Essa pessoa anda em terreiro de macumba. Pra destruir tudo que você conquistou. Pra destruir a tua casa. Destruir a tua família. Pra que você não tenha sucesso. Mas, o que Deus te deu. O que você conquistou. É a família que você pediu pra Deus. Não vai se destruir. Continue com as suas orações. Continue falando com Deus todos os dias. Porque, porque, porque hoje, Deus está te dando livramento. Receba. Receba. Receba em nome de Jesus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Marcos 16, 15. Esse versículo, ele é muito bom. É um versículo que fala sobre missões. Eu acredito que deve ser um dos melhores versículos da Bíblia. Que fala pra pregar o Evangelho a toda coisa. Evone. Oi. Tu conhece essa pastura lá da igreja que te deu essa revelação? Não. Nunca nem vi na minha vida. Foi ela que me fez o convite hoje, aí, mais cedo, aí na frente de casa. Daí eu senti de... Hum. Porque eu tô achando que essa amiga aí, amiga, né? Que ela falou, é a Mari. Aquela mina que tu só vive andando com ela, trazendo ela aqui pra casa. Eu já te falei pra tu tomar cuidado com essas tuas amizades que tu anda trazendo pra cá. Vou já mandar uma mensagem pra vó. Aquela falsa. E aí, Vânia? Tá subindo, hein? Bora dar um rolezinho hoje, fresca. E pode deixar que hoje vai ser tudo por minha conta. Deixa as crianças com o teu marido e avisa logo ele. E tu vai chegar só amanhã de manhã. Porque hoje à noite... Vai ser uma criança. Oi, Mari. Tudo bem? Eu tô bem, tá bom? Olha, mano. Tu sabe que as coisas não é assim, né? Eu é solteira, chega na hora que quer. Comigo é as coisas diferente. Mas obrigada pelo convite, tá? Mas hoje eu vou sair com a minha família. E amanhã não vai dar que eu vou na igreja. Se quiser, eu te busco. Bora lá, fazer uma visita? Ai, ai. Tá virando crente, é fresco agora? Obrigada pelo convite, viu? Mas vamos ao que interessa. Deixa eu te contar. Me manda o contato do teu marido aí pra eu conversar com ele pra ele te liberar, né? Porque pelo visto, pra te sair, tem que tá pedindo. Não, mulher. Eu já te disse que não. E do meu relacionamento cuido eu, tá bom? Eu tô ocupada aqui, mana, que eu vou fazer uma faxina. Eu vou só tomar um banho. Até mais, cheiro. Vou olhar essa vaca. Me deixou no vácuo. Mas deixa tá, fuleira. Eu vou sair sozinha. Eu vou beber, vou curtir, vou ficar louca. Porque amanhã eu vou lá naquele terreiro e vou lançar mais uma bem mais forte pra ela. E eu quero ver se ela não se destrói. E eu quero ver se ela não se destrói. E eu quero ver se ela não se destrói. E eu quero ver se ela não se destrói. E eu quero ver se ela não se destrói. Abertura